Você jogou com um craque, já foi eleito o melhor do mundo, você pegou um pedacinho dele no Atlético no final de 2013 e também no início de 2014. Você jogou também ao lado do Riquelme, na sua passagem pelo Boca Juniors, quando foi campeão da Libertadores. Você teve a oportunidade de ser treinado na seleção argentina em 2009, salvo engano, pelo Diego Maradona. São personagens legais na história do esporte. Mas primeiro sobre o Ronaldinho, tem alguma história legal, algum acontecimento que te marcou nesse encontro com ele no Atlético? Bom, o primeiro dia que eu cheguei, me lembro de ter chegado, entrei no vestiário. Bom, cumprimento a todo mundo e chega no momento que eu cumprimentei ele. E claro, o cara, imagina, um cara especial, um fenômeno como jogador. Mas esse cara é legal dentro e fora do campo. Eu me encontrei com um cara muito legal, inclusive tinha um espaço do lado dele, que tinha saído um jogador, não me lembro quem. E tinha um lugar, um espaço ali do lado dele para me arrumar. E ele falou para mim, fica aqui do meu lado, pode trocar de roupa aqui, tranquilo. E aí eu falei, cara, esse é um fenômeno, cara. Imagina eu chegar e ele me falar isso. É verdade que eu joguei com o Messi, joguei com o Riquelme, com vários jogadores craques no futebol. Mas o Ronaldinho tem uma coisa especial, né? É isso, né? Não só um grande jogador dentro do campo, mas também fora. Então essa é a história que sempre falo para todo mundo.